Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo essa trama de pérolas. Eu escolhi, estou escolhendo as tramas mais pedidas por algumas artesãs para eu fazer meu passo a passo e compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Fiz tudo com pérolas craqueladas e 6M, mas você pode estar diminuindo também no tamanho e fazer com pérola comum, pode fazer em outras cores. Essas fotos aí que eu estou deixando aqui para você estar vendo como que fica no chinelo, no top e também no slim. Para costurar eu vou estar fazendo em outro vídeo, hoje vai ser apenas só fazendo a trama mesmo, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se estiver gostando já dessa trama, não esquece de estar avaliando esse vídeo, deixando o seu gostei, o seu comentário também. E quero deixar também um pequeno aviso. Eu estou aqui com um novo áudio e talvez pode ocorrer algum erro também no meio do vídeo. Se caso acontecer isso aí, vocês me perdoem que de acordo com o que eu vou fazendo e que eu vou estar fazendo, eu vou pegando mais experiência, aí vai ficar tudo legal. Mas eu creio que vai ficar ótimo o áudio de hoje, vai ficar um pouco melhor do que estava antes. Então, é isso, vamos lá para o passo a passo. Todos os materiais que eu usei, vocês vão encontrar com os meus fornecedores, o site deles vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá para a lista de materiais. Ah, meus amores, e um detalhe muito importante, essa trama não é criação minha, viu? Eu aprendi a fazer essa trama no canal da Jana e eu vou deixar o link do canal dela na descrição. Nós vamos precisar aqui, vai ser de pérolas número 6, branca e verde, pérolas aqui craquelada mesclada ou a cor que preferir e pérolas também craquelada, cor branca, tudo de número 10. Vou precisar também pérolas de 10M, aqui estou usando essa cor creme, vou usar também linha de nalho 030, viu? Eu recomendo usar com 030, de acordo com o que a gente for fazendo a trama, eu vou explicar a vocês o porquê de usar essa linha. E uma agulha também de número 9, tá? Um alicate de corte. Eu vou adiantar aqui na minha linha agora, eu já tirei aqui, eu vou deixar a quantidade certa que eu usei na descrição, tá bom? Dinário. E vou estar adiantando aqui 4 pérolas de número 6 aqui na minha linha. Essa é a quantidade, vou permanecer com essa ponta aqui de linha bem pequena aqui, ó, tá? E daqui a pouco a gente vai cortar ela. Vou estar amarrando agora, vou amarrar, vou fazer aqui um nó e agora vamos fazer esse outro. 1, 2, 3. Puxa aqui, quando chegar aqui embaixo já está, é, já apertado aqui, o nozinho já feito. Com essa ponta menor, vou esconder a linha aqui dentro da pérola. Ó, o nó ficou aqui dentro. E a outra ponta maior eu vou estar colocando na agulha. Já coloquei, é só amassar a pontinha e colocar um pedacinho só. Aqui, o pedacinho. Vamos dar a volta aqui tudo de novo pra reforçar. Já passei aqui, tá vendo? Nessa, onde tá o nozinho, só vou estar passando em mais uma pérola aqui e pronto. Aqui, já tá aqui desse jeito. Vou cortar essa outra ponta aqui, sobrou aqui, se não quiser cortar agora, deixa pra depois. Agora nós vamos estar colocando uma pérola verde. Ai, eu não falei, eu esqueci de falar, eu vou precisar também de uma pérola número 3, viu? Ó, uma da número 3. Uma craquelada cor branca. Vou usar mais uma pérola número 3. Mais uma pérola aqui de número 6 cor verde. Vai ficar aqui desse jeito, ó. 6M, 3M, craquelada, 3M e 6M. Minha linha tá aqui desse lado, aí eu venho lá do ao contrário, aqui, e puxo aqui a minha linha. Vou segurar aqui novamente e vou passar a minha linha aqui em volta, vou reforçar tudo aqui. Nós vamos fazer essa florzinha, essa traminha toda reforçada aqui hoje, viu? Já chegamos aqui nessa pérola craquelada. E agora nós vamos estar adicionando mais 5 pérolas craqueladas, brancas. Coloquei essa quantidade aqui, a 5. Minha linha, eu acho que minha linha tava assim ou era assim? Tava aqui desse jeito, né? Minha linha tá aqui desse lado, aí eu venho ao contrário aqui e vou puxar. Assim, ó. Vou reforçar tudo aqui novamente. Olha, enquanto eu reforço, eu vou estar falando aqui com vocês, enquanto vocês reforçam. Usando essa linha 30 aqui, mesmo com reforço, ela não vai ficar ruim de costurar depois. Se vocês usar 35 ou 40, depois fica difícil de ficar enfiando a agulha aqui na hora de costurar, tá bom? Por isso que eu recomendo eu estar usando essa 30, que além de ficar firme a essa trama aqui, vai dar pra você estar costurando sem problema algum. Tá vendo? Eu já reforcei aqui tudo, já estou chegando aqui. Olha como que tá ficando desse jeito. Aí, eu vou estar colocando uma pérola de número 10 aqui na minha linha. Coloquei. Vou entrar aqui e deixar aqui no meio e vou passar a linha aqui do outro lado. Nessa aqui, craquelada. E vou puxar. Ficando aqui desse jeito. Vou voltar dentro dela aqui. E vou passar minha linha aqui nessa, pra que lado? Ficou desse jeito. Agora, vou colocar uma pérola verde, 6M verde, uma rosa aqui mesclada, outra 6M. Ficando aqui desse jeito. Minha linha tá aqui desse lado, aí eu venho ao contrário. Vou reforçar tudo aqui, novamente. Faz devagarzinho, viu? Porque a gente tá com a linha, com a linha grande, pra evitar embolar. Minha linha tá saindo aqui na mesclada. Aqui eu vou colocar mais 5 pérolas aqui dessa rosa mesclada. Aqui as 5 pérolas. Com essa daqui 6, pra formar essa florzinha. Minha linha tá aqui desse lado, aí eu venho ao contrário. Vou reforçar minhas pérolas todinhas aqui. Olha aqui. Olha aqui. Minha linha já tá aqui, aí eu vou colocar novamente uma pérola aqui de 10M na minha linha. Coloquei, deixo ela aqui no meio, aí vou entrar aqui dentro dessa pérola craquelada. Vou voltar aqui dentro dela novamente, olha, e vou puxar. Vou tá passando a minha linha aqui nesse outro lado, pra ficar aqui desse jeito, e vou colocar uma pérola de 6M, aqui verde, uma pérola cor branca, craquelada, e uma outra pérola de 6M aqui verde. Minha linha tá aqui desse outro lado, aí eu venho ao contrário, vou reforçar aqui tudo. Aqui, aí eu vou colocar 5 pérolas aqui de craquelada. 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, tá vendo? Segura aqui a minha linha e venho ao contrário aqui agora. Vou reforçar aqui tudo. Agora, eu vou passar, deixar com a minha linha somente até aqui. Vai ficar até aqui só, porque de aqui vai ser a virada, tá bom? Vamos tá fazendo aqui o miolo novamente. Se vocês forem fazer, viu, maior, aí vocês vêm pra cá. Mas se for fazer a virada igual eu vou fazer aqui hoje, tem que ser até aqui só. Vou colocar uma pérola aqui, 10M. Minha linha tá aqui desse lado, vou passar a minha pérola aqui, vai ficar desse jeito. Aí eu venho aqui ao contrário nessa pérola e vou puxar. Agora, eu vou entrar aqui dentro. E vou tá vindo aqui, ó, ao contrário, aqui nessa daqui, pra ficar essa pérola aqui no meio. Vai ficar assim, tá bom? Aqui eu vou colocar uma pérola verde na minha linha, uma craquelada mesclada, que é rosa, e outra pérola verde. Minha linha tá aqui desse lado, aí eu venho ao contrário. Aqui, eu vou reforçar tudo aqui, como sempre. Cheguei aqui, ficou desse jeito. Eu vou tá colocando cinco pérolas aqui na minha linha, viu? Dessas aqui mesclada, rosa mesclada. Coloquei aqui, essas aqui, vou segurar minha linha aqui e vou vir aqui ao contrário. Ficando assim. Vou reforçar tudo aqui. Isso, ó, reforcei, como que tá? Vou pegar uma pérola aqui de novo. Ó, tá aqui. Eu vou colocar aqui no meio, aqui assim, ó. E vou passar aqui dentro. Depois eu vou voltar dentro da pérola de novo. E vou passar aqui nessa, pra que lado? Ficando aqui desse jeito. É, agora, nós vamos tá fazendo essa daqui, viu? Essa última. Vou colocar, vai ser, primeiro, uma verde. Uma pérola verde. Uma pérola craquelada. Essa verde é 6M, tá bom? Vou usar mais uma verde também. Aqui, mais essa verde. Aqui desse jeito, minha linha tá aqui desse lado. Aí, eu venho aqui do outro lado. E passo aqui, ó. Ficando desse jeito. Aí, eu vou reforçar de novo. Ó, reforcei de novo. E agora, eu vou colocar 5 pérolas aqui na minha linha de craquelada branca. Aqui, as 5 pérolas, minha linha tá aqui desse lado. Aí, eu venho ao contrário. Vou reforçar tudo aqui de novo. Ó, assim. Aí, eu vou colocar uma pérola aqui. De 10M no meio. Vou posicionar ela aqui, ó, no meio. E vou vir com a minha linha. E puxar aqui. Vou voltar aqui dentro dela novamente. E venho aqui, desse lado. Ficou desse jeito. Aqui, eu vou colocar uma pérola, que é o último, né? Uma pérola número 3. Uma pérola verde. Uma... Pera aí. Adiantei aqui. Olha aqui, assim já as pérolas. Uma 3M, uma verde, uma branca, uma verde e uma 3M. Viu? Essas daqui, tudo é 6M. Vou segurar a minha linha aqui desse lado. Aí, eu venho ao contrário. Ó, assim. Reforça aqui tudo. É, ó, minha linha tá aqui. Reforça aqui tudo. Eu vou reforçar aqui e já volto com ela aqui de novo. Olha, já terminei aqui, já reforcei. Pra finalizar, vocês vão adicionar três pérolas aqui brancas, número 6, na linha. Aqui, desse jeito. Segura aqui a minha linha e venho aqui ao contrário. Assim. E vou reforçar aqui tudo de novo. Olha, já terminei. Já cheguei com a minha linha até aqui. Se eu tivesse com a linha pequena, eu ia fazer um arremate. Só que minha linha vai dar pra mim fazer mais, é, um pouco aqui da traminha, do restante aqui, pra gente colocar no chinelo. Então, eu vou tá adicionando aqui na minha linha. Três pérolas aqui de número 6. Aí, minha linha tá aqui desse lado aqui. Aí, eu venho aqui do outro lado ao contrário e puxo. Posso reforçar tudo aqui novamente. Reforcei tudo? Aí, eu venho adiciono na minha linha. Coloco na minha linha três pérolas novamente. Todo número 6, cor branca. Segura aqui de novo. Minha linha tá aqui desse lado. Aí, eu venho do lado ao contrário. Puxo. Reforço tudo aqui. Sempre reforço e puxo pra ficar mais firme a trama, tá? Aqui. Mais uma vez. Aqui as três pérolas. Minha linha tá aqui de um lado. Eu venho do lado ao contrário. Ó, vem. Vou reforçar tudo aqui de novo. Olha, reforcei tudo. Se você tiver que fazer maior, você vai continuar. Se não, vocês vão fazer o arremate. Vou voltar com minha linha aqui dentro de algumas pérolas e vou arrematar. Então, até aqui que eu vim, olha onde que minha linha tá. Sempre é bom você estar fazendo o arremate pro nós ficar aqui nessa lateral, não no meio. Eu deixo o meio livre pra costurar. Vou fazer esse arremate aqui, ó. Passa a linha aqui, entra na própria argolinha e puxa. E vou fazer mais uma vez aqui e pronto. Aqui. E agora, só esconder aqui dentro. Ó, escondi aqui dentro. Se quiser fazer só mais esse detalhe aqui, ó. Pronto. Puxa. E já tá pronto aqui. Aqui vocês vão cortar. Pega um alicate com a ponta mais fina aí. Eu tô com esse aqui, não tem problema não. Ó, cortei. Agora, é só fazer do outro lado, que eu vou mostrar pra vocês. É, vou cortar essa linha aqui que sobrou também, ó. Aquela hora. Cortei. Vou pegar aqui uns meio metros de nalho pra gente tá fazendo aqui, porque vai ser só um pedacinho mesmo. Pra fazer esse outro lado aqui, é só você tá colocando a linha, passando a linha aqui no meio. Passei. Vou pegar três pérolas aqui de número seis e colocar na uma. Três pérolas só. Coloquei as três. Agora, é só amarrar. Vou virar aqui pra ficar melhor, pra eu mostrar a vocês. Aqui, as três pérolas. Vou fazer um nozinho. E agora, eu vou fazer esse outro. Um, dois, três. E quando você puxar e chega lá embaixo, já vai tá o nozinho feito já. A linha maior, viu, que é que é a linha menor, a maior nós vamos tá colocando na agulha, pra gente terminar de fazer o restante. Aqui, já coloquei. Vou esconder a minha linha aqui na pérola lateral. Vou esconder, vou reforçar. Tá vendo? Reforcei aqui e sobrou essa ponta aqui de linha. É só você tá cortando esse pedaço aqui, porque nós não vamos precisar. Cortei e vamos continuar aqui com a nossa trama. Vou adicionar três pérolas. Minha linha tá aqui de um lado, aí eu venho do lado ao contrário. Vou reforçar tudo aqui de novo. Ok? Vou colocar mais outra vez. Aqui, as três pérolas. Minha linha tá aqui desse lado, eu venho do lado ao contrário. Vou reforçar tudo aqui novamente, pra ficar mais firme. Sempre que vocês for reforçando, sempre dá uma puxadinha, porque não vai adiantar. É só reforçar, viu? Não vai ficar tudo frouxo, tudo feio. Vamos ver aqui se tá do mesmo tamanho? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá com o mesmo tamanho, vamos estar fazendo um reforço. Vocês têm que medir no chinelo. Vou mostrar vocês aqui rapidinho como que eu faço pra medir. É, meus amores, eu tô com esse chinelo aqui. Ele é 35, 36, mas a correia é 33, 34. Então, essa trama que eu estou fazendo aqui hoje vai servir para o número 33, 34. Se você for fazer para 35, 36, tem que acrescentar mais uma perolinha aqui, mais uma florzinha. E aqui, vamos ver como que fica do outro lado. Do outro lado tá a mesma coisa aqui. Tem que acrescentar também mais uma aqui desse lado, para servir no chinelo 35, 36. Tá? Se for no 37, 38, acrescenta mais duas vezes também. Na 39, 40 e por aí vai. Se for fazer com o número menor, eu recomendo vocês não usarem essas craqueladas aqui, porque não vai ficar muito delicado. Olha, gente, é o importante de ele estar reforçando, é que não fica. Tá vendo o frouxo aqui? Ficou um pouquinho meio frouxo, mas nada que vai incomodar. Vamos aqui terminar de fazer o arremate, que é a mesma coisa do outro lado. Tá? Passa a linha aqui dentro de algumas pérolas. Já passei, vou fazer o arremate aqui. Só fazer isso, puxa aqui, mais uma vez. Esconde o nó aqui dentro. O nózinho tá aqui dentro dessa pérola. Se quiser fazer só mais uma aqui, pode também. E corta. Aqui. E vamos aqui cortar. Cortei. Aqui é a trama pronta. Vai dar certinho aqui para o chinelo. Tá? Se for fazer no flat, você vai fazer com menos quantidade ainda. Tá vendo? Olha aqui. Acho que até aqui somente alça duas aqui e vai dar certinho. Vai fazer aqui se você for colocar no chinelo flat. Tá? Aqui você pode estar arrumando também, ó. Assim. O rosinha aqui para cima. Vou arrumar aqui. Isso. Ó. Ficou aqui bonitinho assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver gostado, meus amores, da nossa aulinha, não esquece de estar avaliando esse vídeo, deixando o seu gostei. Também o seu comentário falando do que você achou. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou estar costurando em outro vídeo, tá bom?